Olá, inquéritos eternos e prisões e censuras. O que vocês acham disso? O que está aí na capa do vídeo? O PT é ou não é uma ditadura comunista? Você escolhe, você vê, você tem direito a opinar. Então a situação, meus amigos, da justiça brasileira, notadamente das cortes superiores, é muito semelhante àquelas cortes da antiga União Soviética, da antiga Alemanha Nazista, da atual corte da Venezuela, onde eles é que dão respaldo ao governo ditatorial. Sim, meus amigos, nós vivemos numa democracia, mas ela foi saqueada. É uma democracia que foi amordaçada, silenciada. A Constituição de 88 foi rasgada, não tem mais igualdade. Ela foi substituída pelos inquéritos do fim do mundo. E para piorar o ministro Luiz Roberto Barroso, ele vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral, a presidência, em outubro agora. Aí a situação que já era ruim vai ficar muito pior. Meus amigos, antes de mais nada, peço a todos que se inscrevam nesse canal aqui, César Ramos da Extra Vox. É importante impulsionar esse assunto, curtir, compartilhar ou descurtir, ou até comentar isso, que é importante porque ele dá um suporte para a pessoa ir pesquisar, ver os filmes, ler os livros e sair da bolha, prestar atenção na barbaridade que está acontecendo. Bom, as manifestações em público recentemente do ministro Barroso parecem aqueles oradores de caixote que a gente vê nas praças. Em São Paulo, na Praça da Sé, sempre tem um em cima de um caixote dizendo que o mundo vai acabar esse mês ou no fim do ano. Só que esses oradores das praças aí, eles não dão prejuízo a ninguém, a população, enquanto que um ministro do STF ou seus colegas, cada vez que abrem a boca, eles pioram tudo o que há de pior no Brasil. Pioram tudo, desde a economia, a liberdade, tudo. E pensando mais um pouco, por que o Barroso teria que dizer uma coisa dessa? O alto comissariado que hoje governa o país, ele não mantém nenhuma relação coerente com as decisões que toma e aquilo que as leis em vigor dizem ou mandam fazer. Eles fazem o que eles querem. Há quatro anos, a Constituição Federal foi substituída por um inquérito policial, aquele inquérito do livro que eu vou mostrar para vocês, que eliminou os fundamentos mais elementares de uma democracia. O STF, com base apenas na Força Armada da sua Polícia Federal, que agora virou uma polícia política, uma gestapo de um poder, e colocou a si próprio como um poder da república. Ele se autoproclamou um poder da república. E é óbvio, aí que está valendo tudo, está fazendo valer tudo. O último surto que o ministro Barroso sofreu, em um comício da UNE, ele disse que lutou contra o bolsonarismo, para permitir a democracia e a livre manifestação de todas as pessoas. Mas como assim? Desde quando é função de um ministro do STF lutar contra uma corrente política que teve quase 50% dos votos na última eleição. Isso com todos os problemas que a gente sabe que aconteceu. Isso é uma aberração. E é também uma confissão de uma conduta ilegal do ministro. Ele está fazendo política pura e simplesmente. Nada do que disse tem alguma coisa a ver com a lógica comum. A nossa lógica. Só uma ditadura é que caça mandatos de pessoas, abre inquéritos ilegais, pratica censura, perseguição de pessoas, busca e apreensão de pessoas sem crime. A junta STF e TSE caçou o mandato do deputado Daltan Dallagnol. E só uma ditadura que faz isso. Só uma ditadura que cria censura. Mas o que é isso que está acontecendo no Brasil, senão uma ditadura? É uma ditadura pura e simplesmente a partir do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário se arvora agora no poder de fazer o que bem entende. Basta simular um pedido da PGR, simular um pedido do partido TALXYZ e imediatamente já toma as providências para perseguir alguém. Então há anos que o STF impõe censura permanente na internet. Eles conseguiram censurar o Google recentemente para proibir um documentário no Jardim Paralelo. censurar o Google, uma rede mundial. Então eles estão mandando no mundo. Eles proíbem o parlamentar de se manifestar em redes sociais. E impediu órgãos da imprensa que publicassem informações desfavoráveis à campanha do Lula. Desfavorável entre aspas, porque tudo é verdade. Indicou, indicou em inquérito um grupo de cidadãos que conversavam por WhatsApp. Troca de telefonemas entre pessoas que nem políticos eram. Só uma ditadura tem presos políticos como nós temos. O Barroso disse que há nesse momento uma ampla liberdade. Que só uma ditadura tem presos políticos. Mas o que é isso? Nós temos ainda 250 presos em cárceles, lá em Brasília. Aqui em Brasília, né? Já houve mais de 2 mil pessoas que foram presas, investigadas, são sendo processadas. Sem contar com o deputado Daniel Silveira, que teve nove meses preso em pleno mandato. Depois, quando ele saiu do mandato, ele continua preso. Roberto Jeffs continua preso, vai morrer na prisão. Infrontal violação do que diz a Constituição. Então, a que ponto nós chegamos, meus amigos? Bom, depois dessa desordem mental e contínua, sem as maiores sinais de vida inteligente, o ministro Barroso, o nosso iluministro, veio a pouco dizer que a Abriácio não quis ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente. Bom, e até mesmo que autorize os brasileiros a terem uma visão conservadora. Bom, com o seu pronunciamento, ele conseguiu um feito inédito. Até o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, achou que isso aí já é demais, né? Ele que nunca se manifesta absolutamente nada, concorda com tudo, porque ele tem conflitos de interesse. Então, ele diz, não, mas agora está demais. Só que esses inquéritos aí e esses pedidos de CPI e pedido de impeachment, isso aí a gente sabe que é uma cortina de fumaça. A Constituição é muito clara. Para fazer o impeachment do presidente da República ou de um ministro do STF, é necessário dois terços do Senado e dois terços da Câmara, que seria dois terços do Senado, são 52 senadores. Dois terços da Câmara seriam 342 deputados. Nunca eles vão alcançar isso, porque tem alguém que compra o parlamento. Não vou dizer quem. Então, meus amigos, vou deixar para vocês na descrição esse livro aqui, o Inquérito do Fim do Mundo, que foi escrito por Cláudia Provesan e outros, é de 2020. É um livro que fala sobre esse inquérito eterno que eu estou falando agora. Tem esse outro livro aqui, Sereis como Deus, também da mesma... São vários juristas que escreveram textos aqui, inclusive a juíza Ludmila Lins Grillo, que foi cassada. E a situação é essa, pessoal. E deixo um filme para vocês aqui, um grande filme para uma reflexão. O filme é Wikileaks, o Quinto Poder. O que é Wikileaks? É aquele site do Julian Assange, tratado como um hacker americano, herói do povo contra a nova ordem mundial, segundo alguns. e ele descobriu coisas escabrosas do tempo do governo Obama e antes do que o exército americano estava fazendo no Afeganistão e outros países aí, que eles foram para lá para apaziguar, pacificar o povo lá. Então, pessoal, é muito interessante, porque baseado nisso, a gente vê o que uma pessoa que denuncia o poder sofre. O Assange está exilado, se não me engano, na Rússia e ele não pode sair de lá de jeito nenhum para não ser preso. Mas o que ele falou não é mentira, são fatos reais que aconteceram, está publicado em todas as imprensas, ele apenas mostrou para a população que não tem acesso ao que está acontecendo nos bastidores de um governo. Meus amigos, amanhã a gente volta. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, é muito importante. E até mais.